Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Natália e hoje eu estou aqui em Sacoarema, região dos lagos do Rio de Janeiro, mas não é para ir na praia. Hoje eu vim conhecer um colher e pague que tem aqui, que é aquele esquema que você tem a experiência de colher da terra as frutas, os legumes, as verduras e levar para casa e paga, né, aquilo que você colheu. Mas eu vou aproveitar e vou colocar também um pouco das imagens aqui desse lugar incrível. A gente está na beira da praia e aqui é muito lindo. Acho que também vale a pena vir aqui conhecer a praia, que também é conhecida como capital nacional do surf. Então vamos lá, já deixa o joinha nesse vídeo, comenta, compartilha e se inscreve aqui no canal que toda semana tem vídeo de passeio. Vamos embora! Chegamos aqui em Sacoarema, vou deixar aqui no posto da descrição para vocês, para vocês entenderem onde fica. E vamos nessa colher. Olha como é o espaço aqui, que fofo. E aí aqui é aquele que a gente pega as cestinhas, para poder começar. Também tem um chapéu ali de palha. E aí aqui também eles fazem, servem café, tem caldo de cana, tem pastelzinho, umas mesas aqui. E aqui também eles vendem alguns outros itens, tipo ovos, isso aqui que eu esqueci o nome. Acho que é pepino de conserva, se não me engano. Café, mel. E aqui tem a tabela de preços de alguns itens. E ali também. Gente, vamos começar a colher aqui. E olha, eles emprestam uma cestinha com a faquinha. Tem até um chapéuzinho também para quem quiser entrar no clima, é fofo. E vou escolher algumas coisas, vou mostrar aqui para vocês o que tem. Olha quanta coisa tem aqui, quanta verdura. tem alface, tem orafranobis, tem salsinha, tem cebolinha, tem coentro, tem cenoura, tem quiabo, tem tomate. Nossa, tem muita, muita, muita coisa. Tem taioba também, olha o tamanho dessa taioba, gente, que gigante. Chocada. Aqui também tem tadiboldo, que é aquele chá delicioso, só que não, a maioria das pessoas não gostam. Olha que bonitinha essas alface aqui crescendo. E ali também tem alho poró. E aqui também tem algumas árvores frutíferas. É porque agora não tá com frutas, porque não tá na época, né? Mas olha, é bem grande aqui. Olha esse pé de tomate baby, que é o tomate cereja. Olha que gracinha. tá quase na hora de colher. Chegamos pertinho. Olha que fofo. Ai, queria. Só que não tá na hora ainda. E ali também, ó, tem pé de milho. Tem a empim também. A empim a gente vai levar. A gente ama. Pra lá, do outro lado, ainda tem mais coisas. Eu tinha visto aqui um pé de quiabo. Vou achar aqui para mostrar para vocês. Achei o pé de quiabo aqui, gente, que eu tinha falado. Eu nunca tinha visto um pé de quiabo de perto. Olha isso. Olha o tamanho desse quiabo. Gente, é o maior quiabão. Olha isso. Lembrando que essa horta aqui, ela é orgânica. Não tem agrotóxico nenhum. É tudo bem natural mesmo. Também tem pé de banana. A gente pode colher as bananas se tiver. É lindo, gente. Tô apaixonada. Também tem pé de giló. Olha que baby, que fofo. Olha esse aqui. Que bonito que tá. Aqui é um ambiente super agradável. Olha que fofo. Tem um balanço. Cadeira ali para você relaxar. Tem umas plaquinhas de motivação. Ali tem uma casinha de passarinhos. Muito fofo. Vai, colhe aí o empim. Até parece que fez força. Valeu, valeu, valeu. Pô, mãe, pinzão bonitão. E agora faz o quê? Eu deixo aqui que eu não sei o que faz. O que faz agora, amor? Agora só. Agora você solta e daí o empim. Mas esse mato aqui, ele replanta? A gente replanta depois. Ah, entendi. Ai, que legal. Cadê? Deixa eu ver. Tem formiga. Nossa, branquinho. Esse aí é o carioquinho. Bonito. Ó, gente, o moço vai pegar milho para a gente. Porque a gente não tem muita prática nisso. É mais difícil. Aí ele vai lá pegar. Só puxar. Meu Deus, que medo. Moço? Não, não tô fraco. Eu tô com medo de arrancar tudo aqui. Ai, que bonitinho. Esse verdinho aqui é o quê? É só mato? Esse aí é mato. Assim? É, pode tirar essas coisas maiores aí. Nossa, porque isso aí é sagóide. É assim mesmo, é dela. No caso, a vitamina dela tá aí, né? Ah, e daqui elas nascem de novo? Brota de novo. Sim, já tem uma brotando aí, onde você tá com a mão, tá vendo? Ah, eu quero comprar pão mesmo. Vem. Agora ela quer, né? Cuidado pra não pisar. Ela fala, sabe o que que é? Que é um hortifruti de peraí. É verdade. Ah, é? E ó, você passa a faca aqui. Lá embaixo, lá embaixo. Isso. Boa. Só sai embaixo. Não me mostra nem gosto. É, assim. Já deu o final? Sim, pode já. Tira só mais uma, vai. Pronta. Deixa eu brincar de colheita feliz em Paris. Tá? Aqui, né? Não, mais pra baixo. Na raiz. Na raiz. Isso. Corta. Casa comigo. Meu Deus. Essa aqui foi a nossa colheita. Olha quanta coisa linda. Fala aí o que tem, Camille. Então? Não sabe. Tem milho. Milho. Aipim. Aipim. Couve. Couve. Fala aí, câmera. Eu não sei o que tem. Alho, poró. Alho, poró. Salsão. E salsão. É isso. E cebolinha. Pesado. E cebolinha. É. Vamos lá ver o quanto tem. Para tirar do saburro, né? Sim. E aqui é o torrador de café. E ali é a pedra de fazer o fubá. Ele cai o fubá de dentro daquele tijolijá. Põe lá e ele vai cair nas copas ali. No caso ali eu coloco o milho solto. É, ali. Aí ele vai cair nas copas. Ele vai rodando, né? Aqui, ó. Apagamos a nossa colheita. Camila ali tá cheia de sacola. As verduras e o aipim, o milho, tudo deu 38 reais. Mas aí também a gente pegou um melzinho, né? Mel puro. Maravilhoso. Isso, que custou mais 20 reais. Então o nosso total aqui foram 58 reais. Eu achei que valeu super a pena. Achei o passeio gostoso. É um passeio interessante. O que você achou, filha? Gostei. É bem legal. É divertido cortar o negócio. É divertido, né? Brincar de colheita feliz. Brincar de colheita feliz. A gente já tinha ido em um outro, em Nova Friburgo. Vou deixar o link aqui se você ainda não assistiu. E eu trouxe essa opção aqui também, em Sacoarema. Pra vocês conhecerem. E achei muito bom. Válido. E vale a pena também combinar com uma prainha, né? Até porque você tá na região dos lados. E aqui é muito legal. Então é isso, gente. Se inscreve no canal. Ativa o sininho. Dá like. Comenta. E compartilha. Toda semana tem vídeo de passeio aqui. Beijo. Tchau.